Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal, que bom estar com vocês mais um dia. Iniciamos um novo mês, não é mesmo? Mês de setembro, hein gente? Olha como que o tempo está voando, né? Ó, piscou, a gente já está no final do ano. Mas, graças a Deus estamos bem, estamos com saúde. Que esse mês possa ser abençoado, que possamos conseguir aí grandes conquistas para vocês, aposentados, pensionistas, beneficiários do INSS. Eu desejo a vocês um mês maravilhoso, tá bom? E para começar, muitas informações importantes, hein pessoal? Neste vídeo tem muita coisa que eu preciso compartilhar com vocês, hein? Tem medida provisória no Senado, que vai acabar o prazo, já vou te contar, fica aí comigo. Tenho também para falar com vocês sobre a mini reforma trabalhista, fica aí comigo que vai impactar vocês. Então não saia do vídeo. Vou falar também sobre o estatuto do idoso, que está causando aí o maior rebuliço. Então não saia, tem 14º salário para falar com vocês e também pagamentos que estão liberados no dia de hoje, hein? Não saia daí, tá bom? Porque eu vou te falar todos esses assuntos, vou conversar com vocês sobre tudo isso, tá certo? Mas antes, vou me apresentar porque muitas pessoas ainda não me conhecem. Quem for novo aqui no canal, coloca aqui embaixo nos comentários, tá? Para que eu possa te conhecer melhor e também se inscreva, tá? Aqui tem o botãozinho vermelho, inscrever-se, clica nele, clica no sininho ao lado para que você possa receber todas as notificações. E pessoal, não se esqueça do joinha, tá? O joinha é extremamente importante, ok? E quem é novo, meu nome é Aniele, eu sou especialista em crédito consignado, tá certo? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal. Bom, vamos para o nosso conteúdo de hoje então, hein pessoal? Muita coisa boa para a gente conversar, tá certo? Então vamos começar sobre a medida provisória que está no Senado, Então já foi aprovada na Câmara dos Deputados, tá certo? E agora está lá no Senado e tem até o dia 7 de setembro para ser votada, precisa ser votada até dia 7 de setembro. Como sempre, né pessoal, Câmara dos Deputados vota em cima da hora para mandar para o Senado para que não tenha a possibilidade deles voltarem, né, com a medida provisória, fazer alguma alteração, pedir alguma alteração, enfim, o Senado sempre sofre nesse sentido, porque a Câmara manda para eles sempre em cima do prazo. Então pessoal, até dia 7, tá? Essa medida provisória, que é a medida provisória 1045, que está lá para ser votada. E essa medida provisória 1045, ela é da mini reforma trabalhista. Acredito que todos vocês estejam sabendo que teve a votação lá na Câmara dos Deputados da medida provisória, onde vai mudar muitas regras, tá? Muitas regras trabalhistas serão mudadas com a votação lá no Senado, caso seja também sancionada pelo Bolsonaro, tá certo? E isso pode impactar muitos de vocês também, por quê? Vocês, na realidade, não são só vocês, tá? Mas a classe toda, toda a população será muito prejudicada na seguinte questão, pessoal. Não poderá pedir a ação na justiça, entrar com a ação na justiça e pedindo a gratuidade, né, do processo, para que você não tenha que pagar as custas do processo. Então, já imaginou? Desde que você tenha, você só vai ter direito se você tiver uma renda per capita de 500 reais. Então, assim, vai dificultar para muitas pessoas, tá? O que mais está impactando, nesse caso, é a mini reforma trabalhista, né? Dessa medida provisória 1045, que está tirando os direitos trabalhistas. Tem muitas coisas que serão mudadas caso realmente seja aprovada, tá bom? Lembrando que só aprovou na Câmara dos Deputados, tá certo? Agora, vou falar com vocês, então, sobre o Estatuto do Idoso. Gente, também temos um projeto de lei que está em tramitação, porém, ainda está na fase das comissões, mas que pode prejudicar vocês, aposentados, pensionistas, beneficiários do INSS, tá? Por quê? Eles querem mudar o Estatuto do Idoso na questão da idade. Eles querem passar, que hoje é 60 anos, que se considere a pessoa idosa a partir de 65 anos. Com isso, pessoal, vocês perderão muitos benefícios, tá? Não estou falando os benefícios básicos só, não, como direito ao estacionamento, gratuidade de entrada de cinema. Não é só essas coisas. Mas, por exemplo, pessoal, a aquisição de uma casa, né? Com o programa do governo Casa Verde Amarela, que tem benefícios para o idoso. Então, quer dizer, já vai ser idoso só a partir de 65 anos? Então, assim, são muitos benefícios que você pode perder. E com isso, o que está acontecendo, pessoal? Muitas instituições estão se mobilizando contra esse projeto de lei, para que ele realmente não seja aprovado. E isso é extremamente importante, favorável a todos vocês. Então, vamos torcer para que realmente esse projeto de lei não seja aprovado, tá? Esse nós não podemos compactuar, por quê? Direito é direito, né, gente? Muitas pessoas já estão aí com seus 61, 62, 103, enfim. E aí vai perder direito nessa altura da vida? Ah, não, né? É sacanagem, não é verdade? Então, vamos torcer. As instituições estão nos ajudando muito, tá, pessoal? Muito mesmo, tá? Agora, vamos falar sobre pagamentos, vamos conversar sobre 14º salário. Mas quem aí já deixou o meu joinha? Tô vendo que muita gente tá esquecendo de colocar o joinha, hein, pessoal? Entrou no vídeo, já clica lá no joinha, por favor, tá? Você fortalece o canal, ajuda outras pessoas. Nós estamos aqui para ajudar vocês da melhor forma possível. Sempre trazendo informações importantes, sempre trazendo o que há de novo para vocês, tá? Tudo que está acontecendo com os projetos, nós trazemos aqui para vocês em tempo real, tá? Então, favorece aí com um joinha, tá certo? Vamos, então, pessoal, falar sobre o 14º salário e eu já falo de pagamentos liberados no dia de hoje, tá? Fica aí comigo que eu termino já de contar para vocês tudo, tá certo? Então, pessoal, 14º salário. 14º salário, nós temos os dois projetos que vocês já sabem, né? Do senador Paulo Paim, deputado Pompeu de Matos, tá? Pessoal, nós precisamos continuar o nosso trabalho, tá? O que é o nosso trabalho? Cobrar os parlamentares, fazer com que eles enxerguem a necessidade de pagamento de 14º salário a todos os aposentados e pensionistas. Afinal de contas, o ano passado vocês já ficaram na mão. E aí, esse ano, falar que não tem dinheiro, a gente se recusa, não é verdade? A gente ouvir uma resposta dessa, a gente se recusa, porque nós sabemos que tem várias fontes em que pode ser utilizada para pagamento do 14º. Lembrando, pessoal, que o governo já se pronunciou, já se posicionou sobre o 14º salário, dizendo que até um salário mínimo, R$1.100, ele aceita negociar. Então, já é um passo importante, tá? Já é um passo muito importante. Então, vamos cobrar, tá? O senador da casa, do Senado, desculpa, que é o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, e também o Arthur Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados, para que eles possam colocar, né, esses projetos em votação. Nós precisamos que este mês seja votado, porque senão o tempo vai ficar muito curto, tá bom? Então, continue pressionando, continue cobrando. Lembrando que essa semana tem live do Bolsonaro. Cobrem o Bolsonaro, por quê? Ele pode aprovar uma medida provisória. Através de uma medida provisória, é rapidíssimo, tá? Está lá, ele aprovou, publicou, pronto. Vai estar valendo, tá certo? Então, vamos cobrar o Bolsonaro, para que isso realmente possa ser concretizado. Tá certo? Eu conto com a ajuda de vocês, hein? Agora, vamos conversar, então, sobre pagamentos liberados. Pessoal, teve muitos pagamentos liberados no dia de hoje, tá? Para aposentados, pensionistas, beneficiários do INSS. E isso eu estou falando do pagamento do mês, porque quem recebe acima de um salário mínimo, começa a receber a partir de hoje. Lembrando que hoje, dia 1º, está liberado para os NIS 1 e 6, acima de um salário mínimo, tá? Então, você que recebe acima e tem o final do seu NIS 1 e 6, verifica se caiu na sua conta, confere, tá, pessoal? Não deixem de conferir se caiu o valor correto. Então, como que você faz isso? Conferindo o extrato da sua conta com o extrato de pagamento do INSS, que você consegue retirar através do aplicativo Meu INSS, tá certo? Então, verifiquem aí na sua conta se já caiu, se está tudo correto e pode pagar as continhas do mês, graças a Deus, né? Tá bom, pessoal? O dia de hoje foi repleto de informações, hein? Mas, eu ainda volto trazendo mais coisas novas para vocês, tá certo? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!